Eu nasci em 1986, em Fortaleza, sou cearense, apesar de não aparecer, mas sou filha de cearense com carioca. Mas eu sempre fui muito cosmopolita, eu gosto de cidade grande, eu tenho essa vivência, essa procura por grandes centros. Então eu acho que quando as pessoas se assustam um pouco com o fato de eu mencionar que sou cearense, é porque elas acham que eu posso ser qualquer outra coisa menos nordestina. Mas sou nordestina e tenho muito orgulho disso. Fevereiro de 2014, vai fazer oito anos que eu estou aqui, e eu vim parar aqui por necessidade, um problema de família. Minha mãe estava um pouco adoentada, eu precisei largar tudo em Fortaleza para vir para cá. E quando cheguei aqui, terminei minha faculdade de publicidade e propaganda, vi um pouco de fotografia na faculdade, mas não tinha tanta vivência. Era apenas uma disciplina que a gente tinha, mas eu já gostava. E aí, em 2010, eu prestei um concurso para a Universidade Federal. Foi na universidade que eu precisei ter essa busca pela prática. Foi no dia a dia que eu aprendi fotografia. Foi ligando a câmera, foi mexendo, foi precisando de fato fotografar, foi que eu fui aprender. E aí, de lá para cá, de três anos para cá, foi quando eu resolvi atender a comunidade raraimense de outras formas. Então, eu montei um estúdio, tive um trabalho, uma época, com algumas amigas, que eram chamadas das quatro de fotografia. E de um ano para cá, um pouco menos de um ano, eu tenho um trabalho autoral agora, em carreira só. Então, a fotografia, ela meio que caiu no meu colo e eu precisei me virar. Tive que aprender, não tinha outro jeito. Além do trabalho da própria universidade, eu trabalho no estúdio. Então, a gente desenvolve outras atividades que são correlacionadas à fotografia. Eu digo que eu estou sempre produzindo. Seja produzindo impressos, seja produzindo material de clientes, seja produzindo para mim mesma. Eu estou sempre fazendo alguma coisa. Então, eu aliei a minha formação acadêmica ao meu trabalho institucional na universidade e é o que eu faço no meu estúdio desde então. Quando a gente iniciou o trabalho com a das quatro fotografias, nós percebemos uma certa carência em relação ao mercado fotográfico com uma produção que se preocupasse com detalhes. E nós instituímos algumas ferramentas para atendê-los. Então, criamos um questionário. Eu acho que as pessoas que não são modelos, não são pessoas que trabalham profissionalmente sendo fotografadas, têm peculiaridades. Então, a gente ter percebido isso no mercado foi o que nos levou a ter um diferencial diante de todo mundo. Eu sou muito feliz com o que eu faço. O sonho de ter um estúdio, de criar um lugar, um espaço meu, que eu pudesse, pudesse um laboratório, né? Um lugar que eu pudesse atender as pessoas da melhor forma possível. Então, cada espaço do estúdio, ele é pensado, ele é decorado com as coisas que eu gosto. Ele é um mimo, é um carinho que eu tenho por esse espaço. Então, eu acho que isso é a realização de um sonho. Nossa, eu fico muito feliz de ter completado um ano do funcionamento dele. E a gente faz ensaios de gestante, a gente agora institui os ensaios de newborn, que são os ensaios de recém-nascidos. Ensaios de casal, ensaios de família, ensaios femininos. Eu acho que a gente acaba fazendo parte de um pouquinho de cada grupo de pessoas. Na verdade, eu tenho dois grandes sonhos, né? E os dois dizem respeito a exposições, né? Tem uma exposição que eu tenho muita vontade de fazer, que infelizmente essa eu não posso divulgar, porque é o mistério da coisa e um dia eu espero realizá-la. Mas outra é uma exposição de retrato, né? Eu tenho vontade de criar um conceito, um trabalho autoral. Espero, em breve, conseguir realizá-lo. A gente já está em fase de produção, de pensar, de conceber a ideia e realizar isso. E o meu projeto futuro sempre é fazer o que eu faço. Continuar fazendo, continuar tendo gente que fica feliz quando recebe uma foto minha e diz assim, puxa, era isso que eu queria. Então, a minha vida, ela diz respeito às pessoas que estão ao meu redor. E, sei lá, continuar trabalhando. Quero continuar fazendo o que eu faço e sempre fazer com excelência. E, sei lá, continuar fazendo o que eu faço. E, sei lá, continuar com ela.